Mudando de assunto, se maquiar sem perder tempo e nem mesmo encostar a mão no rosto. Pra quem não para ou não tem o menor jeito com sombras, batons e afins, uma companhia japonesa pensou na solução. Conciliar trabalho e família, nem sempre é fácil. Com a vida corrida, muitas mulheres retocam o visual da forma que podem. Pensando em facilitar essa rotina, uma empresa de cosméticos japonesa criou um programa de computador que aplica a maquiagem digitalmente. Sabe aquela videoconferência? Basta selecionar os efeitos e a imagem é transformada. Bom, estou aqui de cara lavada, pronta pra fazer o teste com a maquiagem virtual. Então são quatro estilos diferentes, mais leve ou mais marcante. E aí depende da preferência de cada um. Eu vou escolher este aqui, que tem um batom um pouquinho mais forte, sombra nos olhos. Estou sempre correndo. O tempo que economizo ao não fazer maquiagem, posso aproveitar com meu filho. Conta esta empresária. A representante da empresa explica a mágica. Com o uso de inteligência artificial, o computador identifica os pontos no rosto, onde cada produto deve ser aplicado. As japonesas não têm uma boa infraestrutura para conciliar trabalho e atividades pessoais. O programa busca dar mais confiança a elas, afirma. A maquiagem virtual deve estar disponível no mercado em breve. E ainda com mais opções de efeitos para mulheres e também para homens. E ainda com mais garantizá-los. E aí